Eu confesso com o goleiro Léo, da equipe do Calcaia, que essa semana tem a primeira partida dos 180 minutos de decisão diante do Floresta. Léo, você já participou de outras decisões. O que pesa uma partida de 180 minutos como essa aí, contra o Floresta, que é um time bem encorpado, um time que vem bem no campeonato, e que vai ser uma dor de cabeça para o Calcaia nesses dois jogos? Verdade, ou difícil, né? O Floresta está vindo uma crescente boa aí. Mas a nossa equipe está preparada para fazer dois bons jogos, né? Isso aí com a nossa classificação, que é muito importante para chegar na nossa final. Espero que... eu tenho certeza que vai ser um jogo bom. Isso aí é ruim porque vai ser na segunda-feira, né? Isso aí é ruim. Os dois times já não têm tanta torcida, imagina na segunda-feira. É ruim o espetáculo, mas tudo bem, vamos trabalhar para que possamos sair vitorioso na segunda-feira. O que muda para vocês a questão de jogar na segunda-feira? Ou vocês vão ter que fazer um treino, como eu conversei com o pessoal da comissão técnica, no domingo de manhã, para depois ir para o jogo na segunda-feira à tarde. O que muda para o jogador essa questão de jogar na segunda-feira? Para mim, não é nada, não, né? É o costume também sempre jogar no final de semana, tem mais torcedor presente no estágio. Mas para mim, não muda muita coisa, não. E esse time da Floresta, o que vocês conhecem? Vocês perderam para eles o último jogo, o time não foi muito bem naquela partida. A chance que o time tem de mostrar que aquele jogo foi só um acidente? Com certeza, temos mais uma chance de enfrentar o Floresta. O que sabe, sabe que o jogo vai ser muito difícil. Conhecemos bem a equipe dele, ele conhece bem a nossa equipe. Aí vai ser um jogo pegado, difícil. E quem vença o melhor, vai que ser o melhor, pode ser a gente. Não tem vantagem, como em outros anos, né? Vantagem do empate e tal. Como é que você vê essa questão? Porque ontem já a gente joga para o empate, ficou segurado um pouquinho, jogou na hora do adversário. Agora, você acredita que você é um jogo mais aberto por causa disso? É ruim, né? É ruim porque você faz bem a primeira fase, a primeira colocação. Chega nas finais ali, não tem uma vantagem. Mas tudo bem, paciência. A gente trabalha sempre para vencer, não jogamos muito pelo empate, não. Eu acredito que não vai mudar muita coisa, não.